Nesse vídeo eu fiz um mapa enorme pra testar o QI da minha mãe Contendo labirinto, parkour, passagens secretas Será que ela conseguiu passar todas as fases? Achei até o final que esse vídeo tá bem engraçado e legal Se inscreva no canal Vamos tentar bater a meta aqui de mil likes Vocês conseguem deixar mil likes nesse vídeo? Esse é o desafio pra vocês Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo Deus que me perdoe Então vai mãe, pega uma aula Você tem que ir, hein? Eu não sei que jeito é mesmo Aperta esse aqui, ó Vai andar pra frente Mas o que que eu faço com esse aqui? Vai virando pro lado assim, senão você vai cair Você anda pra frente Aí, você não pode cair A hora que chegar aqui que vai cair? Você pula, aí vai Cuidado pra não cair Vira um pouquinho mal pra cá assim Por quê? Porque senão você vai cair, tá vendo? Onde que tá a mira pra cá, ele vai Se você virar pro lado e andar pra reto Ele vai pra cá, né? Você tem que andar bem retinho assim Cadê meu pai? Olha pra baixo um pouquinho Aí Aí Aí, você caiu Aí Aí era hora de você dar um bolo É mesmo Aperta Cadê o renascer? Aperta em renascer E aqui, começa o jogo Pronto, vai Então vai Agora você tá mais profissional Vai reto Anda reto Não mãe, você vira um pouquinho o mouse pro lado Você tá indo pro lado, tá vendo? Aqui? Olha pro chão, você viu, tá vendo? Tá indo fora desse quadradinho Você tem que passar retinho em cima desse aqui Ah Aí quando você chegar ali na ponta Você continua andando e aperta esse grandão Aí, aperta esse grandão e anda Não, tem que apertar aqui Ai, ai, ai Então vai, eu vou fazer isso pra você Porque aí Ó Só anda pra frente Aí Vai, aperta Aonde? O W Que é aquele que você tá apertando Aí Acho que já pulou É E aí, o que eu faço? Agora aperta o shift aqui, ó Pra você não cair Aqui Aonde? Esse CKzinha aqui, ó Cadê? Ih mãe Aperta aí Ah, é pra quê? Segura com o dedo mindinho assim E pode ir? E agora vai pra frente Agora não cai de N1? Não cai Ah, bom Então agora vai Agora você pode ir tranquila Mas eu tô indo pra onde? Não, é que você tem que passar essa fase, sabe? Tipo Então grava logo assim Já faça essas converseiras Que o povo veja Já tá gravando? Mas Aí, Daniel Aonde você tá gravando Que eu tô vendo nada? Agora você vira pro lado do mouse assim, ó E continua pra frente O que que eu faço com esse dedo, menino? Vai pra frente Anda pra frente Aí E agora? Agora só anda Tá vendo? Agora você vira pro mouse pro lado Esse mouse aqui Esse aqui Ah Aí você cuidado Pra não pisar naquela placa ali Que senão explode tudo Mas o que que eu faço, meu filho? Oxi O que que eu vou fazer agora? Você tem que sair daí, ó Tá vendo? Porque é tipo uma grade, né? Tem que ir em cima dessa grade Porque você não vai cair Se você não soltar esse botão daí Aí O que que eu... Ai meu Deus do céu E agora? Agora vira o mouse pra frente aí Ué, mas aí travessa a parede? Não, não Você tem que ir pro lado agora Ih Cuidado Vamos cuidar nisso aí Ih Oi, aí você pisou Ué, mas o que que eu faço? Agora você tá em cima Não, isso não é pra mim não, meu filho E que que eu faço? Agora você tem que ir Seguir nessa linha Seguir isso aqui? É Então tem que fazer isso, né? Uh, uh Ah, peraí Já vai emburrir pra frente Vai, agora pode ir Olha pra frente assim, papá Aí, aí Corre, corre Ih, posso ir? Pode E agora? Agora pode ir Pode soltar se quiser Aperta com o botão direito No mouse aqui Pra abrir a porta Aí, abriu Ih Agora você pode ir, né? Ai, 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 ai Pode soltar aquele botão direito Ué, mas por que que tá em torta e era reto? É só virar o mouse pra frente, ó Mas não tem condição estranha, não Agora solta e vai pra frente aqui, ó Aí, você pode ir pra frente agora, tá vendo? Hum Aí tem, é tipo um labirintinho Ih Vira pro lado Assim Ah, isso dá zonzura Vai, aí não tem saída Olha a placa Aqui é uma placa esquisita Alguma coisa ali, ó Não tem nada aqui Ih, o que eu faço? Aí você volta Volta pra trás Vira o mouse Acha, difícil Até pra ir pra frente é duro Enquanto vai voltar pra trás Ah, é só pra dar assim, ó Pronto Ó Tá, e agora? Agora vai pra frente Aí vira Ah, vira aqui, ó Não, ok Não precisa olhar pro chão Meu Deus, tem misericórdia Ian, Daniel Não precisa Cadê? Aí Mas eu não consigo Ai Tá feio Ian, tá me dando zonzura Não, mas ó Deixa eu arrumar pra você Vai Ó, você tem que andar pra frente Olhando, não pro chão, né? Você olha pra frente Vira, vira, pronto Tem uma portinha, ó Né? E agora o que eu faço? Abra a porta Com aquele botão aqui Que eu te mostrei Tá aqui Do lado direito? É, pronto E agora? Tá trancada, né? Será? Então você insiste Pode andar no reto Gente Meu Deus É que você se perde Nossa, Ian Você se perde no moço Pode deixar reto aqui, ó Assim, não tem problema É só ser reto Aperta o W Aí Travessou, tá vendo? Sim Agora tem que virar aqui, não é? É, mas agora não vai Não vai Aperta o Anda pra frente, deixa eu ver Aperta o espaço Pra ver se dá pra pular Mas quando você aperta Quando você pula o espaço Você aperta o W junto, sabe? Você pula junto Não tem jeito Vira o mouse pra cá Pro lado direito Parecendo a aula de autoescola, né? Ixi, Deus que me perdoe Você dirige, não é? Ian, Daniel Ó, vira o mouse pra cá Olha, você botou tudo Aperta duas vezes nesse botão Aperta duas vezes ali Aqui? É, aqui com o botão do mouse No botão aqui, nesse quadradinho Ai, peraí, Ian Ai, 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 ai É do Ian É porque eu sou esquerda, Ian Não tem condição Você não quer ir com a outra mão, então? Nós troca de lado Ah, não Olha, eu não consigo Então vai Eu vou mexer aqui Você mexe só no teclado Ah, apertar o botão duas vezes, ó Apertou duas vezes Veio uma alavanca Esse negocinho Ele solta coisa, sabe? Solta o quê? Ele solta item Então, anda pra frente Aí, tá Pode parar Daí ele deu uma laje Você aperta aqui Anda pra frente Aperta espaço Grandão E anda pra frente também Ai Junto Tá, aí Agora anda Aí tem um parkour, né? Que é o negócio de pular Você vai Aperta espaço A cadeira tá rodando O que que é? Anda pra frente Aperta espaço Ué, mas não tá andando Não, é porque ele tá andando Aí, anda pra frente Aperta espaço Ixi Vai, anda É que tem que pular na hora Assim, ó Deixa eu te ensinar Você pula aqui, né? Você tem que pular assim na hora Ah, meu filho Isso não é coisa, não Tá, eu vou te ensinar uma vez Se você não der conta Eu fico no mouse, tá? Ó, tipo Tá aqui Você tem que pular Pulo Aí que tem que apertar outro botão Acho que você não vai conseguir Esse Mas eu vou Passar aqui pra você É, nem eu tô conseguindo Aí, vai chegar isso aonde, gente? É que tem três fases Quatro, não lembro Mas Nem, nem você não tá conseguindo Passar Ah, eu tô conseguindo Ó Fase três, tá vendo? Aqui tem um açapão Que isso aqui ele abre, né? Mas só que esse aqui é de ferro Ele abre só com alguma outra coisa Tipo botão Ou a alavanca Que deu aqui, tá vendo? É aquela hora que a gente apertou lá No negócio que ele soltou a alavanca Então você tem que apertar o chão E abrir Tá vendo? Aí você vai pra baixo Anda pra frente Tem esse que se anda aqui, anda Vai pra trás Que é o S Pra trás Vai Ixi Vai, vai um pouquinho pra frente e para Aí, tá Aí Tá vendo? Hum Isso aqui é aquela lava Que se você andar pra frente, ó Você morre, né? Uhum No joguinho Aí você tem que ter alguma coisa, né? Anda pra frente, mais um pouco Eu vou te mostrar Tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo só a gente No chão Alguma coisa no chão Anda mais pra frente Pra ver Não Não tá vendo nada, mãe? Eu não Tô dando buraco aqui Ah, lá eu tô O que que tem? Anda Você quer que eu caia dentro? Aham É que eu tenho que cair Porque senão não tem como passar Ai, credo Que horror Tá, aí aqui tem esse negócio aqui Que dá pra você fazer item, né? Tipo, balde E aqui tem água Pra você passar naquela negócio de lava Você precisa de água E aí vira pedra, né? E tal Você pega os três barras de ferro Aperta aquele botão primeiro De tudo lá Esse? Não Aqui? É Aí você abre aqui Pega as três barras de ferro, né? Que é um ferro E faz um balde aqui Eu tô fazendo tudo aqui Ué, lógico Eu não sei Aperta de novo aquele botão Só vim pra apertar botão Anda logo Aí você pega a água daqui, né? Pra subir Você vai ser que for aqui Aperta o espaço Segura Aonde? O espaço Segura, segura Agora anda pra frente E apertando espaço Então volta Tá, vai, aperta Igual, tá? Espaço aí É, sobe e vai pra frente Aí Parou? Pronto, parou Agora deu certo Vai um pouquinho mais pra frente Pode ir, pode ir Agora joga aqui a água Aí isso aqui tudo vira essa pedra, né? Tá vendo? Se da agora você passar Eu não quero passar nem Passa Aí tem esse negócio de cá Que é o mais fácil, né? Pode andar, tipo Daqui você só vai tomar um pouquinho de dano Mas você tem que se desviar, né? E agora? Posso continuar andando? Pode Agora essa parte aqui, ó Eu acredito que seja a última Ah, não Era pra você pular nesse quadradinho E agora? Não, mas já tá aqui já Agora tem que achar qual dessas cachoeiras Que leva lá pra cima, né? Por exemplo, qual que é a mais fácil Porque sobe naquela ali Vamos naquela aqui, por exemplo Vai, anda pra frente Aí Agora Você fica segurando Espaço Só o espaço? É Mas nesse aqui não tem jeito de subir Ele é curto Então, vou voltar E chegou a acabar morrendo Não tá indo, Ian Aí se eu subir aqui Sobe Sobe, sobe Ué, tá voltando, Ian Você soltou espaço, né? Vai O que que é pra fazer? Só isso Só isso E agora? Agora anda pra frente O que que você quer que eu faço? Ah, aqui não tem saída, tá vendo? Então o bloco vai pra frente Pra você ver Não tem como pular Sem espaço, né? É, não tem como fazer nada Deixa eu pular aqui Se fazer um MLG Deixa eu ver se eu sou bom Ai Ai, Deus Então a única opção aqui É isso aqui, né? Então, aperta espaço Mas esse vídeo inteiro é só de aperta espaço Ah, eu tô vendo Aí, ó Tá vendo? Você pega uma Uma escadinha de água Prontinho Ganhou Ganhou Aí, ó Ganhou o que? Tá vendo? Ele que salta até fogo Mas é isso aí, ó Era só isso Eu fiz tudo quase, né? Quer passar de novo sozinho? Isso não dá conta De jeito nenhum, né? Gente, minha mãe já foi Mas esse basicamente foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Minha mãe não soube fazer nada Enfim Eu ajudei ela, né? Fazer o que? Deixa seu like Se inscreva no canal E tchau, tchau